Bom, então é isso aí galera, estamos aqui de volta com Primitive Associate Simulator Trazendo aqui novamente um jogo de sobrevivência primitiva Bom, antes de mais nada, quero agradecer os desenvolvedores que me enviaram a chave do jogo Pra poder trazer aqui e mostrar pra vocês O jogo tem uma pegada meio que é RTS A visão é em cima, visão por cima no caso Mas você tem aquele esquema de você ter proteção de sua base, sobreviver Fabricar, ter alimentação, é muito interessante, muito da hora O jogo aqui, ele tem um sistema de guerra muito legal também Que você recebe ataques de tempos em tempos E você tem que construir enormes barricadas Tipo uma espécie meio que de coisa primitiva, castelo, essas coisas assim Não castelo medieval, mas castelo da forma primitiva deles ali E você vai recebendo ataques de outras tribos primitivas que vem ali e vindo lhe atacar Aí você consegue se defender com êxito Se você progredir bastante aqui no jogo aqui E a questão de domesticar animais, criar armaduras, criar armas e essas coisas É bem interessante, bem da hora A gente vai começar aqui pelo tutorial porque já viu né Esse tipo de jogo aqui é um jogo meio que diferente Até no canal aqui a gente não traz muito desse estilo de jogo aqui Mas como os desenvolvedores me enviaram né Aí eu tomei o compromisso aqui de trazer aqui o jogo pra mostrar pra vocês E é um jogo bem diferente porque são poucos jogos de tribo primitiva que existe de sobrevivência Então é interessante trazer aqui pra vocês, dar uma olhada Tem aqui o tutorial Tem operação básica, combate, domesticação de animais, cuidados médicos, reprodução e herança A gente vai iniciar pelo... Iniciar pelo... É, iniciar pelo iniciar tutorial né A gente vai começar por esse Um vídeo, depois a gente faz um outro vídeo de combate Um outro vídeo de domesticação e por aí vai Vamos descendo aqui a... O esquema aqui pra gente poder ter uma... Sentir o game como que ele é Vamos lá iniciar o tutorial aqui E vamos lá Eu acho que tem uma opção, se eu não me engano Que você consegue... É... Ocultar a questão dos nomes Eu acho que eu vou fazer isso na hora que eu for Entrar aqui no jogo O jogo tem uma música Nele Mas infelizmente agora Eu dou uma pausa Eu não posso colocar a música aqui no jogo Porque senão eu vou receber copyright Eu já tinha gravado um vídeo antes e deu copyright Então eu tô gravando novamente aqui É... E eu vou fazer uma coisa aqui que eu descobri Configurações Que aqui na jogabilidade Tem que mostrar nomes Só quando aperta Alt Vamos confirmar Bom, ali a questão é WSD já logo de início Ó WSD O zoom O zoom do mouse Também Mantenha o botão do meio do mouse Pressionado quando arrasta o mouse Para girar a câmera Isso aqui também Nice É básico, não é básico? Então aqui ó Outra coisa básica também É o que eu é Desses jogos Desse estilo aqui, né? Bom, e Uma outra coisa interessante É caso você tiver Com algum NPC Em algum outro local Caçando Ou farmando Fazendo alguma coisa Se você quiser voltar rapidamente Lá pro meio da tribo Você vai e faz Aperta enter E você já vai direto, né? Bom, ó Clique com o botão Continuar no canto Superior direito Ou use a barra de espaço Para cancelar e pausar o jogo Aquela mesma questão de Movimentação Ó, de Movimentação de Speed Aqui no game, né? Lá, você pode Ligar e desligar É... Pausar e despausar No caso E tem uma outra coisa Aqui também Pera aí Deixa eu ver uma coisa aqui Sai daí E tem uma outra coisa Que também é interessante Que é a questão Aqui de Mais e menos Que é a velocidade Com... É... Que faz as coisas Que é... É... Típico, né? Nesses jogos, né? Ó Mais e menos Agilidade Da gameplay Nice Bom, movimentos da tribo É... Você pode selecionar Um membro da tribo Clicando com o botão Esquerdo Do mouse Sobre ele Ah, né? Pode pegar qualquer membro Aqui Lembrando que É alt L Que mostra Vai acabar mostrando Não Acho que é só o alt, né? Ah, é o alt Eu preferivo o alt Mesmo É bem melhor Vamos dar um pause aqui Você pode clicar Num dos membros Esse aqui tá pescando Ó Clica nele aqui Com o botão direito Pronto Tarefa concluída É isso aí É possível selecionar Vários membros da tribo Arrastando Uma caixa de seleção Do botão esquerdo Do mouse Esse aqui é aquela Ó Boa e velha Arrastado Esse aqui já é mais famosa Nesses jogos do estilo Vamos lá Depois de selecionar Um membro No caso Vamos selecionar um aqui É... Clique em botão direito Do mouse No chão Escolha Correr aqui Vamos Fazer ele vir E correr até aqui Mais Pode dar até uma Adiantadinha aqui Maravilha Bom Vamos lá Agora começa mesmo Coleta de recursos Abagria Atribuir trabalho Essa gira Atribuir trabalho É uma das guias Que é mais complexa Mesmo no jogo As pessoas têm mais dificuldade Eu mesmo Têm bastante dificuldade De entender Algumas dessas coisas aqui Mas aqui Lá vai explicando direito O bom de tudo É que o jogo está em português É muito interessante nisso Não sei se vai dar para você Olhar aqui do lado Tem uma coisa bem interessante aqui Minha câmera vai estar aqui na frente Mas tem uma coisa interessante aqui Que tem aqui Permitir gravidez Tem aqui o HP Temperatura Temperatura mais baixa E por aí vai Interessante aqui Nessa questão aqui De reprodução Tem gravidez Adulto Idoso Tem idade também Muito interessante Isso daqui Bom Vamos lá Abrir a guia Atribuir trabalho Aqui no botão Prioridade abaixo Da categoria E Categoria de trabalho Coletar recursos Abre o submenu De Quantidade Vamos Atribuir Atribuir trabalho E aqui nós vamos Na guia prioridade No caso Vamos ver aqui Na qual categoria Coleta de recursos Está aqui Prioridade Coleta de recursos Aqui é interessante Que você pode escolher O que os seus NPCs Aqui os 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 villages Aqui né Da tribo Podem fazer Se eles podem catar Menos recursos Mais recursos Ou Ou Nem catar nada Você pode atribuir aqui Vamos levar isso aqui Como está pedindo No tutorial Ele até 80 Aí nice Agora vamos levar aqui Eu defino demanda de gravetos Também Interessante Maravilha Eu vou definir aqui A madeira também Um pouquinho mais Carvão um pouquinho mais Essas coisas Só poder É Ter mais coisas aqui né Bom Agora você pode ajustar A prioridade da coleta Movendo as linhas De recursos Aqui é o seguinte Tem esse comando aqui Bem interessante Que você pode escolher O que você quer Como prioridade Aqui nessa abazinha Ó Vou colocar o graveto Em primeiro lugar Eu prefiro Eu estou precisando Mais de graveto Você coloca aqui Em graveto Primeiro Nice E é assim que funciona Essa abazinha Nessa parte aqui Da prioridade né Bom Na guia Atribuir trabalho Clique com o botão esquerdo No mouse No número Na categoria Coletar recursos Bom Tem aqui Atribuir trabalho Vamos ver Onde está aqui O trabalho Cadê 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 É aqui mesmo Coletar recurso Ok Aqui a gente vai atribuir A posição Que você quer Que esse NPC Ou outros NPC Fique Qual a prioridade Quero prioridade Em primeiro lugar Fazer isso Que eu selecionei Aqui no caso Cadê Coletar recursos Aí eu quero Que ele Vou aqui No atribuir trabalho Eu quero Que ele fique Quem Vamos ver Qual é o nome Desse personagem Aqui Zalmar Shadow Eu quero Que ela tenha Prioridade Aqui na coleta De recurso É isso mesmo Na coleta de recurso É isso mesmo Eu quero Que ela fique No número Um Aqui Ou seja A primeira função Que ela tem que fazer É isso Vamos escolher Esse NPC Esse aqui É ela mesmo Deixa eu ver De novo Zalma Zalma Aqui Vamos ver Aqui Zalma Shadow Coleta de recursos Pronto Atribui O número Um Ela vai fazer Isso aqui Primeiro Em primeiro lugar Essa aqui Vai ser A forma Mais fácil De você Fazer Eles Automaticamente Ter algo Para poder Pegar Como prioridade Aqui Nesse comando Bom Vamos lá Você também Pode selecionar Recursos No mapa Com uma caixa De seleção Ou clicando Com o botão Esquerdo Do mouse Sobre eles Ou seja Você pode Vim aqui Tem uma graminha Aqui E umas frutas Você escolhe Um personagem Tem uma graminha Aqui E vem aqui Embaixo Coleta de recursos Clica aqui Que eles Automaticamente Vão vir aqui Fazer essa coleta Ó Lá vai amigo Interessante Muito Da hora Nice Bom Vai ser o mais Interessante Vai ser quando Você começar A colocar As cabaninhas Aqui E a evolução Que vai levando Isso daqui É muito doido Se você puder Ver o trailer Vai na Steam Da olhada No trailer Que você vai ver Do início Ao fim O que tem No jogo É muito legal Essa questão Aqui Muito interessante Bom Vamos lá Aguarde até que os membros Da tribo Coletem a quantidade Necessária De grama E também A necessária De gravetos 80 gramas E 70 gravetos Será que eu coloquei Para eles poderem Pegar Gravetos Eu acho que não Bom Ele vai coletar A grama Aqui Vai dar 80 E depois Eles vão Colocar Eles Coletarem Os gravetos Também Aqui Nice Agora A gente Coloca Eles Coletarem Aqui Também É Os gravetos Vamos lá Corte Aqui Ah não Já está cortando Ali em cima Já Ok Eu acho que Serve para Todo tipo De recurso Vamos lá Vamos esperar Chegar até 80 Até 70 No caso Os gravetos É isso aí Amigo Nice Eu gosto De colocar Na velocidade 2 Eu gosto De ver Como funciona O esquema Aqui Esse local Central Provavelmente É onde Eles Reúnem Tudo Para poder Decidir O que fazer Em volta Vamos lá Abra a guia Construir No canto Inferior Agora uma coisa Muito interessante É aqui Agora que Começa a ficar É bem interessante A coisa Construir Está aberta a guia Na guia Construir Selecione Fogueira E coloque A fogueira Vamos colocar Uma fogueira Aqui E a gente Também Vai precisar Colocar Também 6 assentos Para eles Que aqui São 6 Uma outra Coisa interessante É aqui Nessa aba De construir De construir Porque tem Você tem Alguns comandos Que você Pode dar Aqui Todas Estruturas Móveis Prestígio Ordem Loja Fabricar Curral Recinto Cultural E outros Lembrando que Curral Você pode Criar animais É muito interessante Muito da hora Isso Vamos lá Vamos colocar Aqui os assentos 1 2 3 4 5 6 Maravilha Amigo Nice Bom Na guia Atribuir Trabalho Clique com O botão Esquerdo Do mouse E o número Na categoria Construção Para aumentar A prioridade Desse trabalho Para qualquer Membro Da tribo O número Escolhido Vamos escolher Alguém Aqui Para ser O construtor Né Cadê Aqui Atribuir Trabalho E tem Aqui A construção Tem aqui A construção Ó Prioridade A gente Vai colocar Aqui Ó No caso Esse aqui Seria depois Mas eu acabei Clicando Aí aconteceu Isso Mas temos Aqui a Construção Vamos escolher Esse aqui Nargar Nos Para ter A prioridade Aqui na parte De construção Ó Nice Tá vendo Nesse aqui Se você Dominar Isso daqui Cara Aí a coisa Fica simples Para você jogar Esse tipo De jogos Bom Vamos lá Aguarde Até que os Membros A tribo Termine A construção A gente pode Pegar E dar um Agilizar Aqui E eles Vão Vim Aqui E vão Construir Ó Estão Construindo A fogueira Mano Nice Construíram Também A Calma 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 Eu não sei Vocês construíram Vocês construíram Também Aqui Eu acho Que construíram Vamos lá Na guia Construir Selecione Mesa De trabalho Coloca Uma mesa De trabalho Uma coisa Super interessante Aqui É que Esse jogo Aqui tem Um sistema Até mesmo Com sobrevivência Comum Que é Você construir As suas Bancadas Para você Poder Começar A fazer As suas Ferramentas E essas Outras Coisas É muito Interessante Muito Legal Aqui No início Vamos Construir Aqui Vamos Construir Mesa De trabalho A gente Pega Coloca Uma Um Coloca A mesa Aqui Nice É isso Maravilha Bom Vamos lá Aguarde Até que Os membros Da tribo Terminem De construir A mesa De trabalho Opa Vou colocar Aqui Em 2x 4x Gosto De ver Como Eles fazem As coisas Aqui Interessante E me parece Que agora Meio que Ficou De noite E eu acho Que a maioria Vai vir dormir Isso aqui É muito legal Eles estão Com fome Eles precisam De comer Também Olha só Eles vem vindo Sentam Acho que alguns Até começam A assar A carne Aqui Olha lá Que legal Começa a assar Muito legal Isso daqui E vão se alimentar Lembrando Que eu falei Que daqui a pouco Você vai conseguir Fazer mesas De armaduras Mesas de armas E umas coisas Bem interessantes No jogo E vão dar Mais vida Ao game Tem a questão Dos animais Tem uns mamutes Que muito legais Que serve Para você Atacar tribos Ou se proteger De ataques De tribos Bom Agora aquele momento De relaxamento Depois de um dia De trabalho Eles estão tranquilos Aqui Pá Nice É isso aí Amigo Bom Preparação de alimento Aumenta a inteligência Aumenta um monte de coisa Mas tem o porém Eles também Eles também vão Vão ficando Velhos Vão envelhecendo Também Mas vem vindo Outras gerações Com eles Tendo filhos E por aí vai Bom Agora vamos adiantar Aqui para dormir Porque provavelmente Eles não vão Olha lá eles deitando Para dormir Da hora E provavelmente Eles não vão trabalhar Enquanto eles não Descansarem Vai mais ou menos Lá para 6 horas Mais ou menos Acho que eles levantam Vamos ver Vamos ver Isso mesmo Ó Levantou 6 7 horas Tem alguns Que levantam Mais tarde Porque provavelmente Ele dormiu mais tarde E trabalhou até mais tarde É o caso Desses dois aqui Ou dessas aqui Também né Zama Shadow Bom Vamos lá Aguarde até que os membros Da tribo Terminem a construção Da mesa de trabalho Ela vai acordar E vai construir Vamos adiantar aqui Ah no caso Esse outro que construiu Não é porque O outro tem prioridade Em construção Que os outros também Não possam fazer isso Eles fazem também Tem isso também Mas a prioridade É que você colocar Aqui no Na aba De atribuir né Vamos amiguinhos Vamos Pegando a pedra aí Eu só acho Que as roupas deles Poderiam ser de fibras Mas cheirinho de fibras De palhas amarelas Marrons Seria mais interessante Se fosse assim Porque mostra Que as São Tá usado Algo que é usado Que é seco Mas enfim Vamos lá Essa é a energia também Essa aba de energia Também não sou muito fã Dela aqui não Poderia ter ela menorzinha Talvez tenha alguma opção De você remover isso lá Mas enfim Vamos lá Ferramentas De criação Vamos vir aqui ó Pá Ok Selecione a bancada de criação E faça machados De cascalho Clicando no botão fazer Ou lâminas de cascalho Clicando no botão fazer Vamos fazer Machados E lâminas Nice Altere a quantidade De machados De cascalho Para fazer Para dois Aqui Alterar essa quantidade Eu quero fazer mais Mais machados Eu venho aqui Coloco aqui ó Quero dois machados Pronto Maravilha Bom Agora uma outra questão aqui É manter a quantidade Clique no botão fazer Abaixo das lâminas de cascalho Aqui é o seguinte Como eles usam muito Facas Essas coisas Para poder E ferramentas Você pode fazer assim Ah mas Em vez de eu ficar Mandando eles fazerem aqui Eu posso fazer Toda vez que as ferramentas Se gastarem Elas Elas irem para o inventário deles Ou eles pegarem automático Então você vem aqui No fazer ó Na lama de cascalho Coloca aqui Manter Isso no caso Da lama de cascalho Mas você pode fazer isso Com qualquer outra coisa Fazer corda Aí eu coloco lá E manter Ele vai ficar fazendo Direto aquilo lá Olha lá Construir Construir Vai construindo ó Interessante ó Bom ó Alteração da prioridade De criação É Coloque qualquer tarefa De criação No topo da lista A direita A direita Movendo Ou clicando no botão Seta para o topo Isso aqui Eu não sei se está bem explicado Ele na tradução aqui Ou O tutorial É o seguinte Eu não sei se isso aqui É só na mesa Ou se é No Nas outras partes Também Mas provavelmente Também vai ser O que acontece Você está aqui Na mesa de criação Eu quero como prioridade Na mesa Tudo tem uma prioridade Tem a prioridade aqui Fora Fora do jogo Ó Fora das bancadas E tem a prioridade Dentro das bancadas Ou então até mesmo Dentro de alguma estrutura Aí você Tudo tem uma prioridade ali Você vem aqui E coloca Eu quero Lâmina de cascalho Como prioridade Pronto Coloca lá em cima E está como prioridade Nice É isso aí amigo Bom Selecione um membro Da tribo E clique com o botão É E clique com o botão direito Do mouse Em mesa de trabalho E em seguida Clique em fabricar Ferramenta de cascalho Bom Vamos escolher um aqui Ele ainda está construindo Ela ainda né Ou ele está fabricando Acho que ele está construindo Ainda não Ok Mas vamos Vamos vir aqui Vamos clicar Nesse aqui mesmo E clicar aqui ó E aqui É No caso O que está pedindo aqui Ele já está aqui mesmo Colhendo Ah E pegando ferramenta Ela acabou de pegar Ela vai fazer ó Vamos clicar nele aqui E vamos Clica aqui na Fiquei fabricar Não Pera aí Ah Eu acho que agora Ele está em uma outra ação Vamos selecionar Todos aqui Não Deu não Dessa vez Eu não sei Eu acho que eu fiz Alguma coisa errada Ou não Vamos ver aqui Clica aqui Clica na mesa E ele era para poder fabricar Aqui a coisa de cascada Eu não sei por que Que ele não Está fabricando Vamos ver você Não Não fabrica Tem um deles aqui Que eu coloquei Como fabricador Eu não sei Qual que é Ou não tem o material Eu estou achando Que não tem o material ainda Vamos deixar Vamos deixar Coletar Primeiro aqui Vamos lá Vamos aumentar Mais um pouco Aqui Para o 8x Pronto Vamos ver aqui Se agora tem Acho que agora Não tem não Vamos lá Vamos lá Vamos esperar os outros Chegarem aqui Pronto Agora vamos ver aqui Clica na mesa De trabalho Ok Qual que é Aqui Que está pedindo Ferramentas de cascalho Ok Vem cá Fabricar Ferramenta de cascalho Pronto É isso aí É isso mesmo Provavelmente Não tinha o recurso ali Ou a ferramenta Era a picareta Que eu fiz Eu acho que era Porque Provavelmente Eu acho Que é a picareta Aqui Que está construindo Ali É isso mesmo É porque eu esqueci De colocar a ferramenta Mas está de boa Tem uma outra Aba de gerenciamento Aqui Mas isso aqui É animais E outras coisas No outro tutorial Que a gente vai fazer A gente vai olhar Isso daqui Que é bastante interessante Bom Na guia Construir Uma das coisas Mais interessantes Já começa a ser feita Mas vamos esperar Passar o tempo Aqui São 4 horas da manhã E tem um deles Que está ralando Para caramba Aqui Vamos ver se ele vai dormir Acho que ele nem vai dormir Acho que ele nem dormiu Ou ele dormiu um pouquinho E já acordou Bom Vamos lá Na guia Construir Selecione cabana E coloque uma cabana Nice Que é muito legal Muito da hora Vamos lá Pronto A cabaninha aqui Já construída Construída não Ele vai construir ainda Está apenas selecionado Bom Coloque uma cama Sob a cabana De grama Vamos fazer o seguinte A gente já tem um construtor Aqui Eu vou esperar Ele construir aqui Primeiro Para poder fazer Esse esquema aí Vamos ver se ele vai Construir ali Caramba Tem uns que estão cansados Dormindo até 10 horas Vai construir ali Nice Acabou de construir A cabana Agora vamos aqui Coloque um Sob a cabana De grama E construir Móveis da cabana Vamos lá Construir Construir uma cama No caso Vamos colocar uma cama Nice Aí sim E vamos aguardar Construir aqui Aguarda até que os membros Da tribo terminem A construção Vamos dar uma adiantada Aqui Tem um que estava pescando Ali muito da hora Muito interessante E agora Aquilo que eu atribuí Para construir Lá vai construir A cama Vamos, vamos Amiguinho Nice Está aqui Cama construída Provavelmente são 6 Eu não sei se isso aqui É 1, 2, 3, 4, 5, 6 Provavelmente você vai Se jogar normal Você vai ter que fazer 6 camas Para ficar mais confortável Para eles aqui Agora tem uma outra questão Aqui Clicar continuamente Pode fazer com que Você selecione algo Sobre o telhado Deixa eu ver aqui Isso Nice No caso é clicar Algo sobre o telhado No caso Aqui É coisas que estão Dentro da casa Aí você clica aqui Você tem como Você clicar por aqui Bom Clicar A opção Hide Roof Isso aqui é importante Por conta disso Que eu acabei de fazer Aqui Para você enxergar melhor Hide Roof é o que? Ocultar O telhado Você pode clicar Nessa opção Mostrar Ou ocultar Telhado Está cá em cima Mostrar Ou ocultar Telhado E está aqui Tarefa concluída O tutorial completo Da sobrevivência No início Que terminou No próximo vídeo A gente inicia Vamos ver qual é o próximo Aqui Me parece que o próximo É uma coisa Meio que interessante Vamos dar uma olhadinha Aqui Qual vai ser o próximo Passo Tutorial O próximo É o combate Cara Agora vem O combate Vai ser interessante Domesticação de animais Também Cuidados médicos Também Depois do combate Os cuidados médicos E também por doenças E outras coisas Também é muito importante Reprodução E herança Também Que é muito importante Acho que Todas as armas Acabam sendo importantes É uns Um, dois, três Cinco packs Aqui de questões Que é importantíssimo Olha agora só Aqui as armaduras Que você consegue fazer No jogo Os animais Cachorro Lobos Mamutes Você consegue ter No jogo Para você Meio que Ter como pet E ter como proteção Também E também Provavelmente Fazenda Como alimento E outras coisas Bom É um jogo Primitive Society Simulator Muito interessante E promissor Esse game Aqui Vamos ver Nos próximos Daqui dois dias Vai ser lançado Esse jogo Eu ia falar Do próximos dias Não Mas daqui dois dias É Próximos dias Daqui dois dias Vai ser lançado O jogo E vamos ver O que os desenvolvedores Vão bolar No acesso A antecipado Desse game Provavelmente Muitas coisas Interessantes Eu vou começar A trazer mais Game Desse estilo Porque é muito legal Existem alguns outros Mais realistas Nos outros jogos Mais realistas Que são mais da hora Ainda também Bom Então é isso aí galera Obrigado por assistir Tamo junto Deixe seu like E se inscreva Fui Fui Tchau Tchau Tchau